Oi pessoal, boa tarde! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do João Ricardo e da Lully, Ouvira. João Ricardo nasceu em Portugal, em 1949. Desde a infância, ele é influenciado pelo rock e por Elvis Presley. E tomou contato com a música brasileira através de discos de Miltinho e da Dóris Monteiro, que o pai tinha. Na década de 60, se muda para o Brasil e ele aprende a tocar violão com um vizinho seu, chamado Renato, com quem ele forma uma dupla, Zeus. E nessa época também, toma contato com a jovem guarda. Eles se apresentam em Ubatuba e o lugar onde eles comem, almoçam, é uma casa de secos e molhados. Nome que ele resolve adotar para a sua já formada banda. E já com esse nome, secos e molhados, eles se apresentam pela primeira vez num bar aqui em São Paulo, no Bixiga. Lá eles conhecem a cantora Lully. E como eles estavam procurando um vocalista, ela então sugere um cantor que morava no Rio de Janeiro, chamado Ney Mato Grosso. E é assim que o Ney vem a integrar o conjunto secos e molhados. Então, passam a ser um verdadeiro fenômeno da música popular brasileira, fazendo grande sucesso, inclusive, junto ao público infantil. Em 74, Ney Mato Grosso deixa a banda e segue uma carreira solo e hoje é considerado um dos maiores cantores da música popular brasileira. A Lully nasceu no Rio de Janeiro em 1945 e faleceu em 2018. E desde a década de 70 até 1996, ela formou uma dupla com a cantora Lucina. E elas são uma dupla pioneira de uma música independente. Elas chegaram a fazer vários shows sem ter o apoio de nenhuma gravadora. Essa música, O Vira, foi gravada no primeiro álbum dos secos e molhados em 1973. Vamos? O Gato Preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 vira. Vira, vira, lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Bailão, corujás e pirilampos, entre os sassis e as fadas, e lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa, vira, 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 lobisomem, vira, 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 vira. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa, vira, 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 lobisomem, vira, 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 vira. Bailão, corujas e pirilampo, entre os sassis e as fadas, e lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa, vira, 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 vira. Eu sou Cissa Sem Sônia e é uma alegria cantar aqui com vocês E quando for sair de casa, se proteja, ok?